E antes das dicas de hoje, se inscreva em nosso canal, dê o seu like no vídeo e ative o sininho para receber notificações de novas dicas. Os 10 benefícios dos sucos de melão de São Caetano para a saúde. Conhecida no Brasil como melão de São Caetano, a planta asiática mostrou-se incrivelmente eficaz no combate às células cancerígenas que atacam o pâncreas. Há casos em que após 72 horas de tratamento com o suco de melão, dissolvido em 5% de água, dois tipos de câncer pancreásico foram eliminados em uma taxa de 98%. Em outras palavras, o suco impediu que as células invasoras se alimentassem de açúcar, principal meio de sobrevivência das células. Então veja alguns outros benefícios dos sucos de melão São Caetano para a saúde. O suco de melão São Caetano previne a osteoporose. O suco de melão São Caetano consiste em cálcio e abundância de vitamina K, ambos importantes para ossos saudáveis. O suco de melão São Caetano para melhorar a visão. O suco de melão São Caetano é rico em vitamina A. Ele pode fornecer cerca de um terço da dose diária recomendada de vitamina A. Esta vitamina é benéfica para a saúde ocular. O suco de melão São Caetano para a saúde do fígado. Beber um copo de suco de melão São Caetano todos os dias pode ajudar a desintoxicar seu fígado. Reduzir o seu nível de fluidos e auxiliar na função da vesícula biliar. Suco de melão São Caetano para a inflamação. Suas propriedades como anti-inflamatório já ajudam a aliviar a dor crônica. Suco de melão São Caetano para tratar o câncer. Um estudo realizado na Universidade do Colorado provou que o suco foi capaz de matar as células do câncer de pâncreas. Suco de melão São Caetano para a perda de peso. O suco de melão São Caetano não tem muitas calorias, mas fornece vitaminas e nutrientes importantes para o corpo. Suco de melão São Caetano para aumentar o sistema imunológico. Quando você aumenta a ingestão de suco e frutas, você está ajudando a melhorar seu sistema imunológico. Suco de melão São Caetano para evitar pedras nos rins. As pedras nos rins são uma condição dolorosa que ocorre quando a química do seu corpo é muito ácida. Suco de melão São Caetano ajuda a quebrar as pedras nos rins e ajuda a reduzir o ácido que criou as pedras. Suco de melão São Caetano para reduzir o colesterol. O suco de melão São Caetano provou reduzir os níveis elevados de colesterol. Se você beber um copo de suco de melão São Caetano com um pouco de suco de limão fresco todos os dias por 6 meses, você vai se sentir e parecer bem melhor do que há muito tempo. Se você gostou do vídeo, temos muito mais. Por isso clique neste vídeo ou neste outro para ver novas dicas. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal clicando aqui. Até as próximas dicas!